A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecer em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele Esse produz muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo E secará Tais ramos são recolhidos Lançados no fogo e queimados Se permanecerdes em mim Minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiserdes E vos será dado Nisto meu pai é glorificado Que deis muito fruto e vos torneis Meus discípulos Que riqueza e que beleza as comparações feitas por Jesus Uma árvore E ele se referia a videira A parreira de uvas Tão significativa no antigo testamento Tão expressiva para mostrar A ligação de Jesus conosco Pensando em ramos Em galhos Em frutos Que bom ouvir Esta palavra tão forte Que a nós Se dirige Mas queremos nos concentrar Numa palavra decisiva Sem mim Nada podeis fazer Não podemos fazer qualquer coisa A não ser unidos a Jesus A fonte da graça Que a nós se dirige E que quer realizar Em nós E por causa Da nossa salvação A sua obra Deus nos dê A sua graça E nos faça experimentar Continuamente Na força deste domingo Dia do Senhor No qual participamos da Eucaristia Nos faça experimentar A grandeza dos laços Que nos unem E que são indeléveis Indestrutíveis É palavra de vida eterna No qual fica aeen A fonte de Deus Aся A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto